A operação Luz na Infância contra Crimes de Pedofilia é deflagrada em Manaus. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Um estudante de direito e um homem de 49 anos foram presos. A operação foi realizada em 24 capitais do Brasil e no Distrito Federal. Os alvos eram pessoas que reproduzem, armazenam e repassam conteúdos de exploração e abuso sexual. É importante o combate a nível nacional porque é uma rede, é como se fosse a internet. Se espalha, cria e contamina. É uma contaminação. Pessoas que são doentes e acabam contaminando outras pessoas também doentes que precisam de tratamento. Depois de seis meses de investigação, só aqui em Manaus foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em cinco bairros. Na ação, a polícia apreendeu vários computadores, celulares, HDs, pendrives, CDs e DVDs. Durante a operação, 11 pessoas foram conduzidas à delegacia para esclarecimentos e dois homens acabaram presos. As investigações, elas continuarão. Essas pessoas que divulgaram, que adquiriram, que supostamente podem ter até comercializado esse tipo de mídia, serão responsabilizadas, indiciadas em inquéritos policiais e, dependendo da análise dos fatos e do que for concluído, representar pela prisão preventiva dos mesmos. Ainda de acordo com a polícia, em alguns equipamentos que foram apreendidos, foram encontrados vários conteúdos pornográficos que vão desde vídeos e fotos de crianças e adolescentes em situação de sexo explícito. Assim que a perícia identificar os responsáveis, eles devem ser indiciados. A distribuição, o armazenamento de pornografia infantil, de pornografia infanto-juvenil, de criança e adolescente em situação pornográfica é crime, é repugnante, é hediondo e há uma responsabilização, cabe flagrante delito. Então, o objetivo principal dessa operação de hoje, com o apoio da Secretaria de Inteligência, Departamento de Polícia Metropolitana e da Delegacia Geral, é realmente a gente, seguindo a esteira nacional, é realmente a gente coibir e fechar o cerco contra a pedofilia, contra o armazenamento, distribuição, contra a pornografia infantil. A distribuição, o armazenamento de pornografia infantil, de pornografia infanto-juvenil, de criança e adolescente em situação pornográfica é crime, é repugnante, é hediondo e há uma responsabilização, cabe flagrante delito. Então, o objetivo principal dessa operação de hoje, com o apoio da Secretaria de Inteligência, Departamento de Polícia Metropolitana e da Delegacia Geral, é realmente a gente, seguindo a esteira nacional, é realmente a gente coibir e fechar o cerco contra a pedofilia, contra o armazenamento, distribuição, contra a pornografia infantil. Os dois homens presos não tiveram os nomes divulgados. Um é estudante de direito e tem 23 anos e o outro tem 49. Eles pagaram fiança e vão responder o processo em liberdade. O casal que dopou e cortou a barriga de uma jovem grávida de 8 meses para retirar o bebê da mãe em São Sebastião do Atumã foi trazido a Manaus hoje pela polícia. Quem tem os detalhes é o repórter Alisson Mota. É isso mesmo, Mariana. Alex da Silva, de 18 anos, e Joelma da Silva, de 22, que estavam presos no município de Itapiranga, desembarcaram em Manaus por volta das 2 horas da tarde. E às 2h30 chegaram escoltados por policiais aqui no 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul aqui da capital. Só lembrando, Mariana, que esse caso chocou a população de São Sebastião do Atumã, onde o crime aconteceu, principalmente pela forma brutal com que os suspeitos agiram. Eles doparam a vítima, depois cortaram a barriga dela com a faca e roubaram o filho recém-nascido da jovem. E justamente por isso, a polícia optou pela transferência do casal aqui para Manaus. Segundo os policiais de Itapiranga, a população do município está revoltada e os suspeitos já vinham recebendo ameaças até mesmo por colegas de cela. Alex e Joelma foram ouvidos pelo delegado titular aqui do 12º e continuam presos. Mariana Rocha. Obrigada, Alisson Mota. E o adolescente suspeito de dirigir o carro de luxo que atropelou no mês passado o agente de trânsito Everaldo Praia, de 51 anos, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Esse foi o resultado do inquérito policial. O pai do jovem pode ter a carteira de habilitação caçada. O acidente deixou Everaldo em coma, com rins e pulmões comprometidos e o pé direito amputado. Ele segue internado em estado grave em um hospital particular aqui de Manaus. No próximo bloco, os supermercados da capital fazem campanha para ajudar o Emoan. E no dia do salim de coleira, símbolo de Manaus, vamos mostrar os perigos de extinção desses animais que só existem aqui na capital. É depois de intervalo. E aí